O filme Invocação do Mal 2 chegou cheio de terror. A primeira entidade que aparece aterrorizando no filme é o Bill Winkins. Um velho antigo morador da casa que morreu de hemorragia na poltrona do canto da sala. Será que o Bill existiu na vida real ou ele foi só uma invenção para dar muito mais emoção para o filme? Isso você descobre agora. Eu sou Anitta Borges e hoje você vai brisar comigo na história real de Bill Winkins. Seja muito bem-vindo e você está assistindo o canal Muita Brisa. Invocação do Mal 2 foi lançado em 2016 logo depois do sucesso do primeiro filme. Ele se passa na Inglaterra onde uma família precisou desesperadamente da ajuda dos Warrens. No filme o casal Warren é enviado pela igreja para a casa de uma família onde uma das filhas está sendo atormentada e aterrorizada por uma entidade. Quando eles chegam lá percebem que o lugar possui um mal muito pior galera, muito pior do que eles estavam pensando. Voltando um pouco na história, tudo começou quando Peggy Woodson decidiu se mudar para uma casa em Anfield, no norte da Inglaterra, junto com seus quatro filhos. Janet, Margaret, Johnny e Billy. Certo dia está tudo bem, tudo na paz e aí gente, o que a Janet resolve fazer? A Janet ela puxa debaixo da cama dela um tabuleiro Ouija que ela mesmo fez e convence a irmã dela, Margaret, a jogar. E a partir desse momento é que começam a acontecer algumas coisas paranormais na casa. Como por exemplo, barulho de madeira, batidas na parede e barulhos no teto. Billy, o menininho mais novo, ele é o primeiro a ver uma aparição na casa. Só que enquanto isso, a Janet, ela está tendo pesadelos constantes. E o espírito começa a falar com Janet durante a noite. Ele fala com ela e inclusive depois ele começa a possuir a menina e falar através dela. E obviamente a Margaret começou a morrer de susto. E quem era que estava se comunicando com ela? Até então a gente achava que era o antigo morador da casa, o Bill Winkins. E ele se comunicava através da Janet de uma forma muito agressiva. Porque ele está simplesmente pé da vida e quer tirar a família da casa dele. Porque ele acha que é dele. No filme a gente descobre que o Bill Winkins, ele supostamente falou que ele saiu para dar uma volta. Quando ele voltou, a família não estava mais lá. E tinha uma outra família morando na casa. E ele ficou revoltado e começou a atormentar todo mundo para todo mundo sair. E ele ataca cada membro da família, principalmente a Janet, irmão mais novo. Ele fala para a Janet que ele quer acabar com a vida do irmão mais novo. Até então a gente acha que é o Bill Winkins. A gente pode brisar aqui que no filme, a entidade que é o espírito de Bill Winkins. Que a gente acha que é o espírito de Bill Winkins. Ele é bem terrorista. Ele supostamente está se manifestando porque ele tem apego à casa, ele quer a casa de volta. E ele acaba usando a Janet para assustar toda a família. E o espírito do Bill, ele vive ali na cadeira, naquela poltrona ali nojenta de canto. E meu, dá super para perceber. Se você entrar naquela casa e olhar no filme, você fala, gente, ali tem alguma coisa. A parede é toda mofada, toda nojenta, escura, ali. Ninguém tira, ninguém joga fora aquela... Até uma poltrona limpa aquele negócio, gente. Pelo amor de Deus. Bota uma candida e passa uma candida naquela parede que, mano, toca fogo. Mentira, não toca fogo porque a casa deles é diferente. Mas assim, meu, resolve esse rolê. Bom, o filme vai passando. A gente acha que o Bill vai ficando cada vez mais irritado e nervoso. Ele acaba se mostrando para a mãe, ele acaba se mostrando para outras pessoas também. Ou seja, não é só a família que está vivenciando aquilo, mas outras pessoas estão vendo. Estão falando, cara, tem alguma coisa de errado ali. Inclusive, no começo do filme, eles até pediram ajuda para a polícia, né? Quando eles correram para a casa do vizinho e o vizinho ligou para a polícia. A polícia deu um rolê, deu uma volta por ali e não viu nada. Quando eles estavam saindo, supostamente, eles viram uma cadeira deslizar sobre a sala. Inclusive, tem até uma entrevista da BBC que eles entrevistam os dois policiais, a mulher e o homem. Agora, não sei se é verdade ou não. A entrevista eu sei que é, mas o depoimento deles. E no filme, não sei se isso aconteceu na vida real, os policiais falaram, falando assim, olha, a gente não pode ajudar, mas tem gente que possa te ajudar. E aí, falou lá dos Warrens e falou lá do padre. E tanto na vida real quanto no filme, a BBC, no filme não falou que é a BBC, obviamente, né? Mas uma emissora de televisão foi, sim, lá na casa deles para fazer uma entrevista. Onde a Janet falou com aquela voz mais grossa, né? Que aparece no filme e que tem aí no YouTube, inclusive tem no nosso canal, um vídeo só sobre Enfield. Sobre a história de Enfield, viu, gente? Está tudo prontinho, tinindo para vocês. Meus lindos, deliciosos. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, já sabe, né? Clica aqui no link aqui embaixo para ver o nosso vídeo sobre o Poltergeist de Enfield. Filme vai, filme vem. Ed e Lorraine Warren finalmente foram chamados para ajudar a família. No filme, quem chamou eles foi um padre lá da igreja, que mostrou todas as fitas e as coisas. E eles tiveram também contato com aquele outro investigador paranormal que eu esqueci o nome dele, gente. Desculpa, que ele aparece tanto no filme quanto na vida real, Fabinho. Põe o nome dele aqui, por favor. E a foto dele aqui. No final, a gente descobre a verdade do filme. Qual que é a verdade do filme? A família é aterrorizada por uma entidade chamada Valak, que estava usando o espírito de Bill Winkins para assustar a família. Contra a vontade do próprio espírito. E pode ficar sossegado que também temos um vídeo completo só sobre Valak. Então depois que você terminar, já sabe. Tem o quê? Tem o caso de Enfield para você ver e depois o nosso vídeo sobre Valak. E o que que estava rolando? No filme, Bill Winkins, ele realmente era o antigo dono da casa. Ele tinha 72 anos. Quando ele faleceu de hemorragia sentado na poltrona de canto da sua sala. A casa foi vendida e depois quem foi para lá foi a família Hudson. E no filme, essa é a história do filme, não é a história real, tá bom? Não é a história real. No filme, tudo isso começou por conta daqueles 30 segundos de jogo de Ouija que a Margaret e a Janet fizeram. De algum jeito, a Valak encontrou ali aquele rolê. E como já tinha algum espírito ali perto, que era o antigo dono da casa. Ou quando ela foi para lá, ela sabia quem morava ali e trouxe o espírito de Bill Winkins para aterrorizar a família. Usando ele como um peão, assim como Lorraine Warren no filme disse. E aí começou a usar a imagem dele, só que no fundo era a Valak. Então a gente conseguia ver aquele olho lá da Valak mais amarelo, mais assustador. Quando aparecia o Bill e aparecia até que às vezes tinha aqueles dentes mais afiados, mais pontudos. E quem acabou sofrendo com tudo isso muito mais foi a pequena Janet dentro do filme. Fora do filme, eu sei que não foi 30 segundos de Ouija para fazer o que aconteceu na casa. Até porque no filme eles exageram muito mais. O que acontece no filme não é 100% real, gente. Continuo repetindo isso aqui, para vocês começarem a pensar. Provavelmente, se estava rolando alguma coisa ali, foi por conta da frequência energética do pensamento das palavras da família que estava rolando ali. A família não estava com dívidas. A família não estava extremamente preocupada com dinheiro. A família sabia que não podia gastar. Então, isso é uma preocupação que pode criar muita forma de pensamento. Você ficar preocupado com o boleto que você tem para pagar. É, começa a grudar as coisas tudo na parede aí. Começa a grudar em você, fica tudo em você. Aquela rastejando junto com você. Aí, cara, não rola, né? Então, assim, antes de culpar os outros... Vamos pensar na gente primeiro. É legal, é da hora. Antes de culpar o tabuleiro Ouija, né? A gente pode analisar a situação como um todo. E sobre a história de Bill Winkins, a gente consegue entender um pouco mais até quando o Eddie e Lorraine Warren fazem entrevista com o Janet para tentar entrar em contato com o espírito. Que ele fala onde ele morreu, o que aconteceu, que ele voltou para casa e a família dele não estava lá, encontrou essa família. Só que a gente sabe também que, na verdade, olha isso, olha que inception total, assim. Tinha a Janet, aí tinha o espírito do cara possuindo a Janet e tinha o espírito da Valak possuindo o espírito do cara que estava possuindo a Janet. Então, quem estava falando ali era a Valak. Em alguns momentos poderia ser a Valak, em outros momentos poderia ser o Bill mesmo. E quanto mais a família ficava com medo, preocupada, ansiosa e deprimida, mais a frequência energética delas abaixava e mais a Valak ficava ali se alimentando e ali naquele rolê. E no final, o casal Warren conseguiu juntar duas fitas, tocar junto, na verdade. Eles botaram duas fitas para tocar junto de duas entrevistas em dias diferentes com a Janet e o suposto Bill Winkins. E aí eles descobrem que tem uma mensagem secreta que se você juntasse as duas fitas, você ia conseguir perceber que foi o que eles conseguiram, né? O espírito de Bill estava pedindo ajuda e falando que ele não estava fazendo aquilo. Falando que Valak não deixava ele em paz e ir embora. E nessa reviravolta, a Lorraine Warren descobre que o Bill Winkins é só um espírito peão para uma coisa muito pior, que é Valak, no filme. E como vocês sabem que eu sou a Nitinha CSI... Ai, gente, eu fiz minhas pesquisas profundérrimas, assisti várias entrevistas da época, inclusive entrevista da BBC, li várias matérias da época também. E temos aí duas fontes diferentes que eu quero jogar aí para vocês para a gente trocar uma ideia, para a gente brisar. Algumas fontes dizem que a Janet, da vida real, tinha afirmado que a voz que ela ouvia e que saía da boca dela também era de um antigo morador da casa. Também falaram que especialistas analisaram o áudio, a gravação de áudio da voz de Janet e da voz mais grossa que ela fazia. E concluíram ali que a voz que ela estava fazendo não poderia ser de um adulto porque o vocabulário era de uma criança. Até aí tem adulto que, mano, se abre a boca, você já pede pra... Psh, cala a boca. E outra coisa que eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não acredito que uma entidade pode ter um vocabulário. O que eu acredito é que a entidade, a força, usa o vocabulário da pessoa que ela está encarnada, cara. Tá ligado? Ele não desce ali, tipo, do nada vai descer Shakespeare e você vai começar a falar várias coisas, tá ligado? Vai descer alguma cantora de ópera e você vai começar a cantar ópera. Não é assim que funciona. A entidade ali, ela acaba tentando buscar palavras e coisas que você conhece porque não tem como você falar alguma coisa que você não conhece, sacas? E também não é que, tipo, vai incorporar e a pessoa vai ficar, tipo, não vai lembrar de nada. Vai ficar, tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Nossa, acordei. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Gente, calma lá. Bora desmistificar a espiritualidade aí, gente. E numa das investigações de Maurice Gross, eu lembrei, gente, esse é o cara que aparece no filme na vida real. Maurice Gross, que ele é o investigador paranormal ali também, que estudioso. Foi ele também que foi primeiro na casa de Anfield e depois levou os Warrens para lá. E uma entrevista com o Maurice, ele falou que ele fez algumas investigações e que ele fez perguntas e supostamente teve respostas. Ele tava ali gravando, né, o ambiente, ele falou assim, bata uma vez se for sim e bata duas vezes se for não. E aí ele começou a perguntar um monte de coisa pro cara e foi ouvindo as batidas na parede. Como a gente só ouve o áudio, não tem vídeo, fica aí a critério de você, né? Gente, o universo é mental. É isso. Então o Maurice perguntou se o espírito que tava ali na casa estava bravo, mas ele disse que não, que não tava não. Fala, tô não, mano, relaxa aí, tô de boa, tô na paz, véi. E outra coisa que não tem no filme, mas teve na vida real, é que o irmão da Peggy morava algumas casas pro lado da dela. Então em muitos momentos antes dos Warrens chegarem, que as fotos que a gente vê na internet aí da menina pulando e tal, foram tiradas antes dos Warrens. Inclusive nessa entrevista da BBC, não tem os Warrens e não é mencionado os Warrens em nenhum momento da entrevista, porque eu acho que até então os Warrens não foram lá, né? Eu tentei achar o Maurice Gross falando dos Warrens, mas a Nitinha CSI não achou nada, tá? Eu não achei nada do Maurice Gross falando, os Warrens estavam aqui, eles foram, eles fizeram, eles são meus amigos. Eu não achei não. Mas como esse caso ficou muito famoso, porque a galera não tava acreditando nas meninas, eu acho que os Warrens poderiam ter ido lá pra falar, pô, e aí, caramba, qual foi aí, mano, conta aí. E até, acho que tem no livro, né? Acho que tem no livro. Inclusive eu vou pegar o livro aí. Ah, porque eu li o livro, né, pra escrever também, pra fazer o roteiro sobre o Poltergeist de Anfield, pra falar pra aí pra vocês. E segundo a entrevista de Janet para a BBC na época, ela disse que as vozes começaram mais ou menos no dia 12 de dezembro. E ela falou o nome das supostas três vozes que ela estava ouvindo. Ou seja, o filme fala que só tem dois espíritos, que é o espírito de Bill Winkins e de Valak. Já na vida real, a própria Janet, com 11 anos de idade, lá sendo entrevistada pela BBC, falou três nomes, falou que tem três vozes diferentes. A primeira se chama Dirty Date, eu acho que é esse nome, pelo que eu entendi ali. A segunda, Andrew Garner. E a terceira, Stuart Sertand. Pelo que eu entendi, não tem nenhuma confirmação dessas três vozes, que são três entidades diferentes. A voz que veio pra Janet durante a gravação da BBC, que tem aqui no YouTube, você pode ver, foi a voz de Stuart Sertand. Inclusive a própria Janet falou isso. Ah, é o Stuart Sertand aqui. Então, eu acredito que Bill Winkins seja só um personagem fictício pra unificar ali todas as vozes e entidades que a Janet, da vida real, tinha falado que tava ali no rolê. Só que eu descobri uma coisa muito brisada. Mas não é assim, uma muita brisa. Cês tão preparados? Cê tá preparada? Tá preparada? Um dos investigadores paranormais, que estava no caso de Enfield, do poltergeist de Enfield, já passou aqui pelo Brasil. Joguei essa brisa pra vocês e agora eu quero saber se vocês querem vídeo sobre este investigador paranormal, que trabalhou com os Warrens e já esteve aqui no Brasil. Então comenta aqui embaixo, hashtag, eu quero investigador paranormal do Brasil. Beijos e até a próxima brisa. Tchau, tchau.